A exposição itinerante de objetos dos anos 50, 60, 70 e 80 integra o evento Retromix organizado pelos alunos do terceiro semestre do curso técnico de eventos do Instituto Federal Campos Barretos. A exposição já passou pela Unidade Agrícola do IF, pelo Calçadão Barretense e ficará até essa quinta-feira na sede do Instituto, data de encerramento do evento. Segundo o professor Giovanni Vandrei Alvarez, o evento faz parte de uma pesquisa dos alunos relacionada a produções culturais e artísticas. Sim, faz parte, é um fechamento de vários estudos, vários seminários onde os alunos tiveram que pesquisar objetos de época nas sessões, que é a utilidade doméstica, figurinos, vestidos, penteados e aí eles selecionaram as três grandes áreas para fazer essa exposição e eles tinham que ir atrás dos objetos para serem expostos, fizeram uma seleção e depois a catalogação. Segundo o professor, a exposição busca mostrar mudança de costumes por meio da evolução dos objetos e desperta curiosidade das novas gerações, além de provocar a nostalgia de quem conviveu com essas realidades. Foi uma grata surpresa, porque a gente percebeu nessas exposições que aqueles que não conheciam pela idade procuram saber e as pessoas que já viveram nessa época que estavam ensinando os seus filhos, seus netos, como utilizar, onde utilizavam e até teve um episódio de uma senhora que chorou ao ver um objeto lembrando da família. A aluna do terceiro semestre do curso técnico de eventos do IEF conta que mesmo os pesquisadores descobriram objetos que não conheciam. Muitos objetos alunos nunca tinham visto. Foi bem interessante assim, recolher o material. Nessa bancada aqui, por exemplo, há uma miscelânea de produtos que muita gente possivelmente nem conhece. Como por exemplo, essa aqui, que é uma bomba para encher pneu de bicicleta. Tem também uma embalagem de marmelada dos anos 70 feita com madeira. Isso hoje é uma raridade, mas tem um aqui que me chamou muita atenção. É esse ônibus de madeira italiano feito nos anos 60. Um brinquedo para as crianças italianas. O encerramento na noite desta quinta-feira terá ainda muitas outras atrações. Hoje à noite, a partir das 19h30, vai ter uma grande festa com a exposição. A exposição de vinil, a exposição de carros antigos. E principalmente uma grande festa com direita a food truck, com comidas, com DJ. E uma grande festa que a turma de eventos está esperando você barritense.